Então, voltando com o nosso espaço feminino, tema família de hoje, nessa quinta-feira, nós vamos conversar sobre os desafios da adolescência com os nossos queridos que estão aqui hoje com a gente, Paula Emerick, psicóloga e terapeuta de família, minha querida, muito obrigada. Fiança, né, pelo convite, é um prazer sempre. Vamos servir ao nosso pai, não é? Uma vida com propósito, dons e talentos para servir, né? Exatamente, por isso você está aqui, para nos ajudar nessa caminhada de refletir e se dar conta de algumas coisas com relação aos desafios da adolescência, né? Isso aí, sendo suporte, né, como a Bíblia manda, uns aos outros. Isso. Eu acho tão interessante essa palavra suporte, você está falando, porque uma vez eu estava buscando um pouco compreender essa palavra no contexto bíblico, porque quando o texto está só ali, você precisa entender o contexto, não é só aquela frase em si, é o que tem antes, é o que tem depois. Aí, essa palavra suporte, um comentarista dizia assim, que ela pode nos fazer entender como aquela madeira que, quando o muro está caindo, ele vem e apoia e evita a queda do muro. Isso sustenta, isso mesmo. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente tem a noção de que esse suporte tem a ver com alguma coisa do suportar, né? Do tipo, ai que saco você, eu estou aqui dentro de que suportar. Mas não tem a ver com isso, tem um outro sentido, quer dizer, aquele apoio necessário quando você precisa estar à queda, né? Pastor Ronaldo Luciano está com a gente também, né? Porque a gente já começa a falar. É verdade, né? Estava lembrando, mas assim, lembrando, a questão da vida é com propósito, né? Tem um pré-adolescente na Bíblia que aparece ali em Lucas 2, né? Jesus. Mas não fala agora não, não fala agora não, que esse bate-papo, tudo de bom, já vai começar já, 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 já. Antes, porém, nesse programa de quinta-feira, programa foda, a gente tem aí o Coisas de Mulher, tão interessante que vale a pena a gente dar uma conferida. Olha lá. Olá, tudo bem, meninas? Que bom estar aqui com vocês. Queria dar algumas dicas sobre produtos. Aqui é uma sala de estar que você pode estar perfeitamente usando na sua varanda. O tom é o azul, conhecido como azul navy. Nós temos uma mesa de composição na lateral, que a gente trabalha com a lembrança dos azulejos portugueses, essa tendência de misturar os tons, o amarelo forte, vibrante, com as listas. Hoje você pode misturar todas as cores, não há regras. Aqui eu te dou uma dica para vocês com flores, arranjo de flores. Essas flores, elas são artificiais, mas você pode estar fazendo uma composição com flores naturais. As velas, muito em voga, sempre trabalhando com... Deixa uma questão harmônica. Minha dica é que hoje, na decoração, vale tudo que teus olhos chegarem ao alcance. Essa foi minha dica de decoração da Carrara Home Decor. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam um bom uso. Obrigada. Pois é, de volta com o nosso espaço, agradecendo aí a Adriana Fortes por esse quadro tão bem produzido, a equipe que produziu muito bem, nosso super Bruno aí, com esse take final que eu amei. No programa de hoje, a gente vai, no tema família, estar conversando, um diálogo muito interessante. Eu convido a que você se aproxime, convido a todas as pessoas para estarem também pensando com a gente aqui sobre os desafios da adolescência. Com Paula Emerick, psicóloga e terapeuta de família e pastor Ronaldo Lucena. Pastor Ronaldo, você tinha começado no bloco, antes do quadro, lembrando aí sobre um adolescente da Bíblia. Então, vamos lá, partindo aí. De Jesus, né? É interessante porque a gente já começa aí desmistificando aquele preconceito aí do aborrecente, né? A Bíblia mostra muitos adolescentes com responsabilidade, com compromisso, mostrando uma vida de valor. Como adolescente, não precisou nem de estarem na fase adulta. Pode dizer assim, poxa, olha a diferença, né? Então, Jesus, né? Em Lucas 2, nos fala sobre isso, já consciente do seu propósito de agradar ao pai, né? A gente tem José, que é tão famoso, José do Egito, não é verdade? A gente vê até Timóteo. É o próprio Davi, né? Então, a Bíblia já foi mostrando ali, certo? Que esses jovens... É claro que tem a história do pré-adolescente ainda, né? Seria ele 10, 11, 12 anos, né? E tem o adolescente e tal. Mas aí, independente dessa questão, dessa divisão aí, né? Da faixa etária. Mas é uma coisa muito legal, porque mostra pra nós, como pais, né? De que não é uma fase ali de inutilidade, que muitas vezes a gente já coloca ali na... Né? Se a menina não quer nada, se a menina não quer nada, né? Não, existe algum propósito agora. É a fase deles. Eles estão vivendo aquilo ali. Eles não são adultos, não são mais crianças, mas também não são adultos, né? Então, partindo daí, a gente tem que pensar em algumas situações sobre esses desafios da adolescência. Porque, assim, o indivíduo, ele tá ali, mas ele é... Ele tem um reflexo da família em que foi criado, da trajetória antes da adolescência, né? Isso. Isso é muito relevante se pensar também. Porque, às vezes, a gente quer colocar o adolescente sem contextualizá-lo. Isso. Isso é meio problemático, né? Então, assim, é. Porque, às vezes, a gente acha que tudo é fragmentado, né? Só olha o momento da adolescência. A gente não enxerga o desdobramento até aquela chegada ali. É por aí, Paulo? É como se as pessoas, ao avaliar o adolescente, fizessem uma cisão na fase do desenvolvimento humano, né? Ele vinha, desenvolvimento infantil, sim, 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 viu ali. Depois ele volta adulto. Porque não sabem lidar, na maioria das vezes, é o que a gente mais encontra, é a falta de saber lidar mesmo com a situação. E aí é mais fácil adoecer a história do que olhar pra ela com solidariedade, com empatia. Com compreensão, né? Com compaixão, porque todo mundo foi adolescente. A gente tava falando isso aqui, né? Esquecemos? Será que? É, todo mundo vai ser o adulto. A gente vai ficar antecipando as coisas, né? Sim, isso. Eu não esqueço, se ela estiver me assistindo lá em Manaus, ela vai me lembrar, uma prima minha lá de Manaus. Olha, eu tinha 11 anos de idade, tava brincando de comandos em ação ainda. E aí, brincando com, acho que com outros colegas lá em casa, ela também da mesma idade que eu, chegou, tu ainda brinca de boneco, não sei o que, né? Aí, causou impacto em mim. Não, porque eu já não brinco de boneco há muito tempo, não sei o que, né? Ultra adulta, né? 11 anos de idade. Aí, eu me lembro que aquilo causou, olha, fez um bloqueio. Depois daquele dia, não consegui. Olhei, olhei pro bonequinho, não. Aí, pareceu assim que estalou um negócio, né? Aí, eu fico assim, poxa, hoje eu penso assim, caramba, eu devia ter brincado um pouco mais mesmo, né? Ali, né? Então, às vezes, parece assim que a gente fica com aquele afã, né? De pegar e dizer, fazer isso aqui, né? Ó, acabou esse momento, bora. Para agora aqui, né? É, agora você colocou uma coisa muito relevante, pastor Ronaldo, de um aspecto na sua vivência sobre a adolescência, que é assim, é que a gente tem que entender que, já que a gente está pautando aqui os desafios da adolescência, Paula, essa fase é uma fase muito especial. Quero usar essa palavra especial para essa fase. Por quê? Porque eu não quero usar a palavra difícil, problemática. Eu quero usar especial, porque ela, de fato, ela é especial. Por exemplo, o pastor Ronaldo coloca essa vivência dele aí. Ele, com 11 anos, brincando com os bonecos lá. Quer dizer, olha o desafio dessa fase. Você não é nem criança e também não é nem adulto. Isso. Aí, a mãe chega e diz assim, você não faça isso porque você é criança. Agora, você não vai fazer isso porque você ainda não é adulto. Então, como é que ele... Olha o desafio dele se ver nesse momento, que ele não é uma coisa nem outra para ninguém, né? A grande... Se eu pudesse escolher uma palavra e falar assim, é metamorfose, né? É uma metamorfose física, é uma metamorfose psicológica, é uma metamorfose social. A criança está ali tentando se descobrir, porque ela está lidando com a puberdade, com todas as mudanças de corpo que ninguém toca nesse assunto. Até hoje, nas famílias, ainda é um tabu. Ela vê algumas coisas na escola, vê algumas coisas nos livros, mas dentro de casa e, às vezes, até nas igrejas, em sua maioria, ainda é um tabu. Então, ela tem que lidar com isso tudo cerceado nesse silêncio, nesse pudor, né? E aí, tem que dar conta de deixar de ser criança e passar a ser adulto, e sem muita explicação, mas muita cobrança, e se vendo como um problema, muitas vezes, porque ela está com situações que ela não sabe desenvolver mesmo. Ainda não tem aquela aptidão nem psíquica para aquilo, nem social. Maturidade mesmo. E maturidade. E aí, está tendo que descobrir a sua autonomia, a sua identidade, desenvolver essa autonomia pessoal, e debaixo das cobranças do pai, da sociedade, da escola, da família, dos primos, né, pastor? Que olha e fala, não, você tem que deixar de ser criança. Mas por quê? Eu tenho 11 anos. Tem que deixar de ser criança ainda, já? Essa coisa de identidade é muito interessante, que ele quer se colocar, ele quer entender quem eu sou, né? Então, ele se filia a grupos, o adolescente se filia a grupos que podem ajudá-lo nessa coisa dessa representação de identidade. Aí, ele se filia a grupos que a gente não entende muito bem por quê, né? São aqueles que, adolescentes envolvidos com aqueles roqueiros, ou então com esses grupos... Skatistas. Skatistas, então, com esses grupos estudantis, cheios de ideias milabolantes para salvar o mundo e tal. Enfim, você vê essas características acontecendo, esses desafios mesmo acontecendo, numa intenção, num objetivo de poder se achar nesse mundo de coisas. Os pais geralmente pensam que está havendo ali uma rebeldia em relação aos pais, mas na verdade não é. É uma necessidade de se identificar mesmo. Aí, ele vai testando, né? As tribos que a gente já fala. Vai para a tribo do roqueiro e tenta caminhar junto, não consegue. Qual foi a tribo? Minha tribo, meu Deus. Foi o rock, não foi? Não gostou do rock? Pois é, estava tentando achar. Tríboa de skate. Aí, andar de bicicleta depois. O que pudesse inventar. Realmente, né? Fica assim, ó, variando, variando, pulando aqui, pulando ali, pulando ali, né? Até se achar. É, até realmente se encontrar ali. Agora, o legal é ter realmente alguém que está lhe acompanhando, né? Está lhe observando ali. Não dá realmente para deixar solto. Agora, se você também ficar... Vou trazer aqui a minha realidade aqui mais relacionada à comunidade, né? Devido a essa experiência aqui no Rio, de estar nas comunidades, nas Rocinhas, Cidade de Deus. Agora, estou lá na Amarela, na Nova Holanda, né? Então, a gente observa, por exemplo, você não vai ficar com um adolescente todo dia ali, ó, deixando ele como se você fosse um policial dentro de casa, né? Querendo revistar a bolsa dele, ver se está com uma droga ali, se não está, se está, né? Fumando, etc, né? Os pais têm que procurar uma estratégia ali, né? Pede sabedoria de Deus. Está aí o nosso Deus, né? E se não sabe interagir. Disponível nos dar sabedoria. E se não sabe interagir, pede ajuda para isso. Pois é. Tem profissionais para isso, né? Tem, né, o socorro espiritual de Deus, de dar sabedoria, de dar uma estratégia para você chegar com o seu filho. Agora você está falando uma coisa muito relevante. Às vezes o adolescente, ele entra em contato com algumas coisas que não são interessantes para ele, que são danosas para ele. O álcool, o fumo, as drogas. Isso mesmo. Mas os pais precisam entender, no momento em que vão intervir, que não é que ele não preste... Olha, lindo isso que você está falando. Não é que ele não vale nada. É uma busca que ele está fazendo. E que se esse adolescente for orientado, o que é que ele está buscando? O que ele acha que vai encontrar ali? Se ele for acompanhado e for acolhido, isso vai ser, para esse adolescente, apenas faz um momento de aprendizado e ele vai ser resgatado. Eu estava estudando, eu resolvi fazer neuropsicologia depois de velha, né? E aí estava numa aula nessa sexta-feira e aquilo foi, a gente, por conta desse amor com o adolescente dentro da igreja e esse carinho de assistir os pais, ele falou uma palavra lá na minha aula, o professor, e aquilo me abriu a mente, foi assim, rema. E aí ele estava falando que o adolescente, a última formação do cérebro do adolescente é o pré-frontal. E aí ali é onde a gente está, o nosso raciocínio da moral, do limite, da ética, isso. E o adolescente ainda está, assim, resolvendo e tomando as decisões ali na amígdala, que é por impulso. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, gente, então eu tenho que explicar isso para os pais, que ele não faz isso, que ele acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou infringir as regras do meu pai e nasci para ser rebelde. Não, ele não está em formação, então ele é puro impulso, a gente brinca que é puro id, né? Ele faz aquilo que ele pensa, que ele acha que vai dar conta. Essa imaturidade, ela é neurológica. Isso. A gente precisa entender isso. Esse cérebro que você acha que já está pronto, completo, absoluto, ele não está. Não, né? Ele não está. Esse lugar onde neurologicamente estão sendo formados a perspectiva de se tomar decisões, do julgamento correto, do certo e do errado, está imaturo, né, Paula? Não é o último a ser formado. Será que acontece? Lá nos 18, lá quando está acabando, quando você está na energia, já está aqui. Você fala assim, não vou dar conta desse menino. É o último a ser amadurecido e o primeiro a ser destruído, né? A gente observa muito isso, por exemplo, tem muita gravidez precoce nas comunidades, né? É muito comum estar lá a menina com 20 anos, 18, 20 anos, já está no segundo, terceiro filho, infelizmente é muito comum isso, de pais diferentes e tal, né? É muito complexo. E a gente observa que... Agora ela faz isso, Ronaldo, abrindo um parênteses. Essa adolescente, ela faz isso, como Paula está orientando aqui, trazendo para a gente. Ela está nesse caminho que parece promíscuo, né? Porque ela está no caminho de... Ela não tem a mesma malícia da adulta. Exatamente, a questão toda é a gente prestar atenção assim, isso aqui não é porque ela é... Desculpa o termo, querida, mas é para poder tentar... Ah, você é vagabonda, você não presta para nada, você é uma prostituta, você é isso. Não é nada disso. Ela... 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 Entera... É tanto que você vê que no Brasil é crime, né? Sim, sim. Ou... É... sexo com adolescente, né? Sim. Para a gente pensar nos meninos... Apesar de não ser respeitado por muitos aí, mas é... Já observou... Porque há esse entendimento mesmo. Já observou quando fala assim para os meninos? Você vai chegar na menina, né? Que fala assim... Ah, não, tenho vergonha, sou muito tímido. Ah, toma então alguma coisa para você chegar nela. Quer dizer, o estímulo da adicção já começa na adolescência, que é para você deixar de ter vergonha, para você deixar de ser tímido, bebe alguma coisa, toma ou fuma alguma coisa, usa o álcool para te dar essa capacidade de desinibição e ele por impulso e porque não quer ser reprovado pela sociedade onde ele está, pelo grupo que ele está inserido, ele mais do que praticamente vai lá e bebe. E aí você vê as maiores adicções também, como a gravidez estão na adolescência, do uso do álcool, do uso da droga, está tudo ali, por conta desse assédio mesmo que fica da sociedade, se você não dá conta, resolve desse jeito. Ah, se você quer ser vista ou quer ser amada, arruma um filho para esse cara. A associação dos valores estão invertidas. Isso. E aí é inevitável que o problema está ali na questão da família, né? Isso aí é fato mesmo, né? Ou seja, não adianta os pais a gente achar que a igreja é uma creche, né? Ou então é, ó, meu filho, toma aí meu filho, cuida do meu filho. Toma conta, resolve, resolve o que eu não quero resolver. Tem que se assumir, né? Você vê que a educação da família, na Bíblia, a orientação é ali, a partir da família, né? E igreja é o apoio, né? Nem escola. Nem escola. A igreja, algumas famílias que estão na igreja, usam a igreja como aquele lugar que muitas vezes é assim, olha, eu não quero fazer isso, não quero ter esse trabalho, mas como aqui é uma igreja, vocês têm obrigação de fazer aquilo que eu não sei fazer também, não quero fazer também, porque educar dá trabalho, não é? A questão é que às vezes entra num ciclo, né? Que fica se retroalimentando, entendeu? De tudo muito precoce, muito precoce, né? Aí assumem já responsabilidades que não é pra aquela fase, né? Por exemplo, eu converso muito com alguns pais, alguns pais dizem, olha, pastor, ainda tem essa cultura na igreja, né? Pastor, meu filho quer namorar e tal, apresentar aqui, ó, tá aqui a namorada dele, namorada, e traz pra gente orar, né? Pra apresentar, pra conversar, e graças a Deus por isso também. Mas a gente pontua algumas questões ali pra eles, né? E diz assim, poxa, qual é a prioridade dele hoje aí? Não tá numa fase de ter que estudar? Vamos estudar, fazer amizade. Por exemplo, começa a namorar, aí quando você vê, vai pra um retiro, por exemplo, aí nem tá se divertindo com a turma, tá os dois ali só namorando ali, né? Já perdeu aquele convívio com a turma toda, né? Acaba ficando só ali juntinho pra ficar namorando, um olhando pra cara do outro lá, não é verdade? Aí tem esse momento que haveria uma necessidade grande de se dedicar aos estudos, né? Pra depois a gente não estar, a doutora falando agora, né? Eu depois de velha, né? Tô fazendo estudando não sei o que, ó. Porque a fase é toda lá, né? Agora depois de velha... Mas é ela que mesmo falou, tô só repetindo aqui. Imagina eu, então, tomar tudo além. Não é isso. Mas aí, quer dizer, existe... Tinha aquela fase lá, né? Não, mas tem... Então, tem tudo isso. Aí acaba... Queimar etapas, né? Aí vai vindo essas situações todas que foram faladas aqui, né? Que acaba se envolvendo. Alguns conseguem voltar, conseguem sair e fugir. Mas essa coisa do queimar etapas, Ronaldo, ela tá muito assim, ela tá acontecendo nesse sistema, não é? Porque é um sistema que existe, que exige de você que você seja belo e consuma o tempo todo. É isso que você tem que ser, você tem que ser um espetáculo, você tem que ser o mais bonito, o mais sensacional. Uma vez uma pessoa falou assim, você quer ser o quê pra uma determinada figura? E ela disse assim, você quer ser atriz? Ela falou, não, atriz não. Atriz dá muito trabalho. Tem que ler, decorar papel, não, eu quero ser celebridade. Tá entendendo? Então, assim, hoje a gente quer tudo muito assim, muito fast food, sabe? Eu não quero um processo de trabalho na minha vida, não. Eu quero tudo bem rápido. Então, pra isso, pra tudo ser rápido, eu tenho que queimar etapas. Então, cabe a nós, pais, hoje, assistindo esse programa, pensarmos, o que é que nós também estamos fazendo em casa, que estamos endossando esse sistema, que exige uma pressa, que exige o queimar de etapas da vida dos nossos filhos. Por exemplo, é comum você ver uma criança na pré-escola, a mãe dizendo pra outra criança, você que é o namoradinho dela, dá um beijo no teu namorado. A criança não tem um ano. E já tá ali, dizendo que o menininho é o namorado, beija a tua namorada, não sei o quê. Quer dizer, ah, mas isso é inocente, isso é uma besteira, mas é nesses tratos inocentes aí, que o que a gente tá fazendo? A gente tá dando uma empurrada? A gente tá dando uma acelerada? Será que, por exemplo, quando eu tenho uma filha, e que eu pego aquela filha, e visto aquela filha como uma adulta, coloco uma roupa naquela menina como uma roupa de adulto, será que eu tô deixando aquela menina ser menina, ser criança? Eu acho que a gente precisa pensar isso. Não é uma acusação, sabe, gente? Ninguém aqui tem um dedo em riste, não. É aqui a capacidade da gente se dar conta, da gente pensar, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo que tá, assim, sutilmente minando a vida do meu filho, que tá empurrando o meu filho pra fora de casa, pra ouvir os outros, pra acatar uma velocidade, um ritmo de um sistema. E não ouvir o pai, com o mesmo peso, a mãe e o pai, né, com o mesmo peso do conselho que teria, que tem, né, aquele coleguinha querido dele, né, e acaba acontecendo realmente muito isso, né, e aí pais entram em desespero. Aí quando eu falo daquele ciclo de se realimentando, né, que aí já pega essa situação toda desestruturada, já gera uma nova família toda desestruturada, não é? Repetição dos modelos. Pois é, e aí, agora é possível, né, você quebrar em Cristo Jesus, né, qualquer maldição, né, qualquer coisa desestruturada. Não, quebrar não, ele já quebrou, né? Já quebrou, né? Porque ele levou o maldito. Mas quebrar esse ciclo ruim, né, eu digo assim, quebrar o ciclo ruim, e você poder, não é verdade, olhar para o reino dos céus, quais são os princípios de Deus, né, pra nós? É, isso aí... Por isso que Jesus falou, vem a nós o teu reino, porque existem os princípios do reino, né, de Deus que podem vir pra nossa vida hoje aqui, aí em qualquer classe. Sim, agora, uma coisa que é muito importante dizer assim, é, não existe maldição familiar naqueles, na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que recebem Jesus como seu salvador, tá? Não existe, porque se você for lá em Gálatas, você vai ler que ele se tornou maldito em nosso lugar, levando toda a maldição e tirando isso da nossa vida, pra que nós pudéssemos ser nele justiça de Deus. Então, ponto, isso aí, agora, existem ciclos sim, como o pastor Ronaldo falou, ciclos viciosos, problemáticos, que nós nessa autoridade bendita de Jesus, podemos, na graça dele, triunfar sobre qualquer questão destrutiva, ciclo destrutivo na nossa vida. Podemos sim, às vezes essa mãe, pastor Ronaldo, você acaba de colocar uma coisa muito relevante, essa mãe pode estar pensando assim, não tem mais jeito, né? Assim foi com o meu irmão, assim foi com não sei quem, e vai ser com o meu filho também, não tem mais jeito. Tem jeito sim. E como o pastor falou no início, né, quando a gente não tem estratégia da ajuda de alguém, ou nossa, ora o Senhor, o Senhor dá novas estratégias. Eu creio assim. Eu também. Não é um recurso, não é usar Deus como aquele voto de Minerva, né? Fiz tudo, e agora vou correr, não. É o tempo inteiro, Senhor, olha, essa parte, essa fase, eu não tô dando conta. E ser transparente diante de Deus, que é Pai. Sim. Senhor, eu preciso de estratégias, e eu não tô dando conta dessa fase da vida do meu filho. Olha, o contato dos nossos convidados tá rodando durante a nossa conversa aqui. Se você precisar de um apoio, pode entrar em contato com eles. Sério. Então é o seguinte, a gente vai pro intervalo e volta já, com um outro aspecto nesse desafio da adolescência, que é assim, será que nós estamos ensinando aos nossos filhos adolescentes, e levando os nossos filhos a Cristo, ou uma denominação? Será que nós queremos que nossos filhos assimilem a Cristo, e a sua verdade, e a sua graça, ou assimilem a instituição religiosa? É um desafio que a gente precisa pensar, já, já, depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.